Amigo Por favor, leve esta carta E entregue a carne grata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Pra dizer a carne grata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama Amigo Se esta cartinha falasse Se esta cartinha falasse Pra dizer a carne grata Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão c09